Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos começar contigo, Ricardinho, tudo bem? Como é que é chegar numa final, enfrentar um parto, que é o atual campeão, tem uma motivação bastante grande. Como é que é chegar nessa final aí, meu parto? Primeiro, boa tarde, né? Prazer estar falando com vocês. Primeira sensação é de felicidade. Eu acho que o nosso grupo esse ano foi remontado do ano passado, né? Perdemos muitas peças, remontamos a equipe, a equipe conseguiu os resultados espetaculares, né? Grupo maravilhoso, muito bom de se trabalhar, trabalhador. E a gente, como o Pato, fez por merecer até nessa final. São dois grandes jogos, né? O Pato é o atual campeão. Manteve uma base, perdeu alguns jogadores também, manteve uma base boa com o Lacerda, com alguns jogadores remanescentes. Então, eu acho que vai ser dois grandes jogos, duas equipes acostumadas a disputar títulos, né? O Pato, numa história recente, como eu falei, campeão da Liga. O nosso time, em seis anos, é a terceira final de Liga Nacional. Tantos títulos, conquistou todos os títulos. Então, eu acho que vai ser dois grandes jogos, duas equipes que se conhecem bem. O histórico dos dois times dizem isso, né? Foram, nos últimos jogos, cinco, seis empates, se eu não me engano. Tudo decidido, sete, né? Em prorrogações. Então, é isso, cara. Eu acho que vai ser dois jogos estudados, né? O Lacerda conhece bem a nossa equipe. A gente tem que tentar surpreender também e tentar sair daqui com a vantagem, não perder a vantagem para o jogo de casa. E a Ricardinha também, boa tarde. O Magnus, ele teve uma campanha muito regular durante o ano. Teve uma média alta de gols também. Teve o melhor, o melhor agulhador, o melhor atacante com mais gols. E também, eu queria saber qual que é a principal característica da equipe para não ter essa regularidade durante toda a Liga Nacional. Ah, eu acho que desde quando eu assumi o ano passado, né? Eu sou um cara que gosta muito da parte ofensiva do jogo, né? Eu acho que o jogador tem que... Hoje o futsal está mudando tanto que o jogador, ele não pode só fazer uma função, né? Então, eu acho que como as coisas mudam rápido, a gente que aprende, que ensina, eu que joguei muito tempo, né? Futsal, vivi dentro de uma quadra. Então, eu queria sempre propor para eles para se reinventar todo dia. Por exemplo, o Rodrigo é um fixo, mas ele está jogando bem ofensivamente. O Lino é um grande atacante, mas ele também é um grande ala, mas tem que aprender a marcar. Então, a gente tem que reinventar o atleta todo dia. E eu coloquei isso na cabeça deles, né? A gente mostrou que a gente, sempre estando perto do gol, as vitórias sempre ficam mais próximas, né? Eu acho que tem muita gente que tem o lema que a defesa é o melhor ataque. Não, para mim, o ataque é o melhor ataque sempre. Então, eu acho que a gente tem que saber defender. Mas quanto mais a gente fica com a bola e mais a gente fica perto do gol adversário, maiores as chances da gente vencer. E o nosso time entendeu bem isso desde o ano passado, né? Todos os campeonatos que a gente disputa, nós somos praticamente sempre o melhor ataque, né? A gente está melhorando também a nossa defesa. Então, eu acho que esse é o nosso segredo. Simplicidade, né? Os atletas entenderam bem. Eles são os carro-chefe do projeto. A gente sempre tenta dar um start para eles ali por algumas coisas. Mas eu estou muito feliz com o desempenho coletivo e individual de todo time, né? Que num ganho individual, que a gente conseguiu transformar esse ano aqui. Lucas, gostaria de saber de você quando você assumiu a meta do Magno com a saída do Thiago. O que passou pela tua cabeça nesse momento e também uma análise da atual temporada sua e da própria equipe? É responsabilidade, né? O que passou pela minha cabeça é responsabilidade. Substituir o Thiago, que é o melhor goleiro para mim, um dos maiores goleiros de todos os tempos. E o Magno também, o time multicampeão. A responsabilidade é grande. E analisando tanto o meu ano quanto o ano da equipe, está sendo um ano sensacional. Fomos campeões mundiais, final da liga, final do Paulista. É um ano que a gente está chegando em todas as competições. Mas acredito também que o Magno é um time que está onde deve estar, em todas as finais. Bom, para perguntar também, pode ser para o Lucas, que a gente observou, os números estão aí, a gente observou, digamos assim, a rivalidade com os jogos, que se criou até uma rivalidade. Assim, deixa transparecer para o público ou para vocês, assim, cada um é evidente para ganhar um e outro, mas pelos resultados, ele começou inclusive com um amistoso aqui em Pato Branco, deu sequência no projeto do Pato, o Pato reconhece isso. Mas depois aí nós tivemos, no ano passado, na Liga Nacional, e na Taça Brasil no ano passado, esse ano na Copa do Brasil. Tem, assim, essa questão da rivalidade, é Paraná com Santa Catarina, é Paraná com São Paulo. Mas tem algo, assim, que se criou um pouquinho a mais, de querer ganhar do outro, uma situação, assim, de rivalidade, como tem com, às vezes, o Parque Marreto, o Granal, ou outra coisa assim? Olha, sinceramente, sem demagogia nenhuma, que eu sou um cara que eu não sou demagogo, eu acho que nessa parte nossa não tem muito, né? O Lucas pode falar. Eu acho que a gente tem jogadores do Pato que trabalharam com a gente, o Felipinho foi campeão da Liga aqui, o Neguinho foi campeão do mundo, o Lacerda foi meu treinador na Cortiana, né? Muito tempo atrás, são amigos que a gente faz, né? Então, assim, o Thiago Gouveia jogou lá em São Paulo, na BB, a gente estava sempre junto, jogou com o Lucas. Então, eu acho que ficou uma rivalidade pela grande proporção que as duas equipes alcançaram, né? Eu lembro quando eu vim aqui jogar esse amistoso que você falou, eu era jogador ainda, né? Foi acho que 2017, 2017, 16, isso, é, 2016, foi uma festa bacana, né? A gente ajudou, como se fosse ao contrário também, o Pato ia ajudar Sorocaba. Eu acho que a rivalidade só diz pela grandeza que as duas equipes estão, né? Como eu falei, Sorocaba tem seis anos no mercado, no cenário nacional, conquistou todos os títulos, o Pato com uma história linda também, atual campeão da Liga, campeão paranaense, campeão de um monte dos campeonatos que estão disputando, chegando de novo numa semifinal, numa final. Então, eu acho que a rivalidade, o Rodrigo agita um pouco esse negócio, ele é até pessoal da torcida que brinca com ele, ele brinca com a gente, os caras xingam ele, mas no modo também, né, carinhoso, ele brinca com o pessoal. Eu acho que é sadio, desde que não haja violência, né? Eu acho que a gente tem que partir pra lá, a torcida aqui é muito fanática, né? É uma torcida meio diferente de Sorocaba, Sorocaba é um outro tipo de público, mas eu acho que essa rivalidade condiz com o momento das duas equipes, um momento muito bacana, né? Vitorioso, como eu falei, isso que é legal, isso que é o esporte, desde que essa rivalidade, com respeito, esteja lá dentro da quadra, fora, todo mundo pai de família, todo mundo tem as suas conquistas, os seus sonhos, e só fica lá na quadra e, como eu falei, que essa rivalidade possa durar muito tempo, como durou o Carlos Barbosa e Malvi, né? Muitos times que tiveram história, Pato tá fazendo a sua, a nossa também tá bem escrita, e eu tenho certeza que essa rivalidade sadia vai por muitos e muitos tempos, muitos anos ainda. Eu acho que tem um pouco de rivalidade pelo fato de estar sempre, as duas equipes estão sempre decidindo, né? Mas é mais pelo momento, que tá sempre ali jogando finais, mas acho que não se compara um Grenal, um Palmeiras e Corinthians, até porque é diferente, né? Quando é da região ali, e agora é Paraná e São Paulo, eu acho que talvez no futuro aí, quando comece a jogar menos, talvez não tenha tanta rivalidade. Ricardo, você tocou no nome do Rodrigo, que tem esse saldo nesse primeiro jogo, que isso te implica na formação do elenco, e, de certa forma, pede um pouquinho o brilho de uma primeira partida de final de liga? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que o Rodrigo, a gente não precisa falar o que ele representa, não só pra Magnus, mas pro futsal brasileiro, né? Atual capitão da seleção, campeão do mundo com a Magnus, campeão do mundo com a seleção brasileira, uma referência no esporte, mas eu, sinceramente, eu não fico lamentando, não, né? Eu acho que ele cumpriu, foi expulso também, não falo de arbitragem, nunca vou falar, não entro no mérito se foi certo ou errado, não entro, tá? O árbitro tá ali, ele foi expulso, eu não tenho que lamentar, eu já preparei a equipe desde segunda, não fico lamentando, eu confio no elenco, a gente tá jogando sempre, todos os jogadores se conhecem, muitos jogadores jogando junto, né? Então eu acho que a gente fica triste por um jogador desse nível numa final dessa, mesma coisa que se, por exemplo, do Cláudio, tivesse Johnny, Neguinho, jogadores que fazem a diferença no espetáculo, tivesse fora, eu sempre falei que todos os craques têm que estar no jogo, né? Infelizmente aconteceu com o Rodrigo, mas a gente tem que torcer pra gente fazer um bom jogo aqui, né? Como eu tenho certeza que a gente vai fazer, vai ser um grande jogo, pra dia 8 ele tá em quadra lá e nos ajudar, e o pensamento agora é fazer um grande jogo sem ele, e não lamentar a ausência. Ricardo, eu vou continuar nessa questão dos números, o jornalista gosta de falar, sabe, eu pergunto pro Lacerda, nos confrontos são nove, sete empates e uma vitória pra cada lado, tem uma regularidade, mas nos visitos deste ano, o Magnus está na frente em todos eles, isso credencia o Magnus a ser favorito nessa decisão? Olha, interessante isso porque a gente, nós treinadores também, nós trabalhamos com números, né? As estatísticas, mas isso num jogo desse tamanho, ela não influencia, a gente tem o melhor ataque, e o Pato também é uma equipe que joga muito bem com 5 contra 4 com o Johnny, que teoricamente é um atacante a mais o tempo todo. Então num jogo desse é muito equilibrado, claro que os números teoricamente favorecem a nós, mas no meu ponto de vista, o time do Pato chega muito leve numa final, né? Porque o atual campeão, e eu já passei por isso, né? Como jogador, você joga uma, duas, três finais, você vai aprendendo a ganhar. E contra a partida, o nosso time também é um time experiente, acostumado a ganhar. Então eu acho que num confronto desse, é difícil você apontar favorito. Claro que uma vantagem amanhã pode sair, né? O Joinville contra nós, fez dois jogos contra o Corinthians, também os números bons, a gente foi lá, fez dois grandes jogos e classificou, e conseguiu a vaga pra final. Pato com o Carlos Barbosa também, Barbosa era a melhor campanha. Então na Liga Nacional é muito equilíbrio, né? Claro que os números em alguns momentos nos favorecem, mas o confronto desse de coração, acho que não existe. São duas equipes que você falou os números, que você falou desse confronto, né? Já falam por si só. Então a gente vai falar de Pato e Sorocaba, é equilíbrio do começo ao fim, sem demagogia. A gente tem uma vantagem que é o regulamento, né? De jogar na nossa casa no jogo final, mas a gente saindo com uma derrota aqui, ou enfim, a gente já tem que jogar por um resultado positivo lá, já transfere a vantagem. Então eu acho que num confronto desse, a gente tem que valorizar os números, mas eu acho que na hora não temos que dar muita ênfase a isso não. É, Ricardinho, gostaria que você falasse a respeito do Leozinho, que foi uma das revelações aí da Liga Nacional, e também uma análise do Chimba, que é um jogador do Pato, que vai ter um cuidado especial com ele. Bom, o Leozinho, a gente fez uma... Quando eu assumi, eu parei de jogar em 2017, né? Em 2016, 2017, a gente fez uma peneira lá em Sorocaba, com 1.400 meninos, né? E a gente selecionou 25 meninos, né? Pra começar a fazer um projeto do time Sub-20 lá. E eu tava lá, gente, eu, o Douglas, o pessoal, né? A gente selecionei o Leozinho, inclusive ele veio com outro menino do Rio de Janeiro, de Petrópolis, e ele passou numa peneira, cara. Ele passou numa peneira lá, ele ingressou no nosso time Sub-20, foi indo, eu subi ele esse ano, e ele tá aí até surpreendente, né? O resultado que ele tá tendo, tá jogando, tá encarando a responsabilidade, tem muito o que aprender ainda, mas sem dúvida vai ser um dos grandes talentos, né? A gente tá lapidando ele muito, tem muita coisa pra melhorar, ele tá disputando, tá muito feliz onde ele tá, né? As coisas aconteceram muito rápido, mas eu tenho certeza que ele vai ser um dos grandes destaques aí do nosso futsal por muito tempo, se ele continuar com a cabeça no lugar, sabendo que ele tem muito o que aprender ainda, não se deslumbrar. E o Chimba, mais ou menos, é parecido, né? Um menino que tem um talento de um pra um, que a gente é difícil hoje, a gente perdeu de um tempo pra cá, né? E a gente tem o Chimba, tem o Léo, tem o Leandro Lino, né? São jogadores que gostam disso, e eu adoro isso, né, cara? Porque o jogo tem que ser pra frente, a alegria do jogo é o gol, então são jogadores que a gente tem que estar tomando cuidado o tempo todo, o Chimba é um cara que faz a diferença, né? Na característica dele, de um pra um o tempo todo, de velocidade, de transição, e é um menino que a gente fica muito feliz de estar surgindo no cenário nacional, jogadores como o Chimba, como o Léo, como os outros que vêm surgindo aí. Sabemos que vocês estão com a cabeça voltada pro final da Liga, mas a gente não pode deixar de comentar o anúncio da Copa Gril. O que o futsal perde com o recente anúncio da Copa Gril? Ah, perde muito, né? Eu acho que é muito triste isso. A gente caminha passos largos pra uma modernização no esporte, né, a gente sabe que como esse ano a Liga melhorou muito, antigamente não tinha muito até isso, o que é coletivo pra nós, pra divulgar o nosso trabalho, e ser surpreendido com uma notícia dessa, né, uma equipe que sempre foi forte no cenário nacional, eu já passei por situações de time também que tiveram um fim, como o Santos, como outras equipes também, e a gente fica muito triste, uma equipe que sempre investiu, que tem uma cidade apaixonada também, como é Pato Branco, profissionais de alta, de muita competência, e se é anunciado assim, é mais uma equipe que perde, mais uma porta que se fecha, mais um passo que o futsal dá pra trás, né, a gente não tem que pensar só no Copagril, só na Marechal Cândido Rondon, a gente tem que fazer Pato Branco forte, a gente tem que fazer Marreco, também esses dias, eu acompanhei que o Marreco também não sabe se vai dar continuidade no projeto, é lamentável isso, o estado que é tão apaixonado, e quem perde é o futsal, né, são muitos jogadores desempregados, treinadores competentes, como o Malafaia, desempregado, né, Paulinho que saiu, Serginho que assumiu agora, não sabe o que vai acontecer, então no meio de tantas coisas boas, bacanas, que a Liga está proporcionando, a gente tem duas notícias, né, por causa desse confirmado Marechal, né, que é muito triste, a gente vê como as coisas acontecem, né, pegam de surpresa, mas que eu falo, quem perde é o futsal, por isso que eu falo que a gente tem que formalizar algumas situações, né, de calendário, de primeira fase, isso é um assunto pra depois, né, pra outros, outros, outros debates, mas a gente tem que, tá, anos luz ainda, de melhorar muito, e pensar também, como ajudar o patrocinador, né, como ajudar a quem investe, quem faz, ter um campeonato muito mais atrativo, algumas situações melhor, pra não acontecer no final, o que aconteceu com a equipe do Marechal. É, Lucas, qual o peso desse primeiro jogo, empato branco, da decisão, e também pra você, como está sendo ser considerado um dos melhores goleiros nessa edição da Liga? Ah, o peso é grande, né, porque se a gente sai com uma derrota aqui, a vantagem praticamente se inverte, e a gente fazendo um bom jogo aqui, uma vitória, a gente tem, a gente amplia a nossa vantagem. Então, claro que a gente vai sempre jogar pra ganhar. E eu, a sensação de ser considerado um dos melhores goleiros é, é sensacional, é surpreendente, não achei que eu estaria na lista, sinceramente, mas é uma sensação ótima, mas também, o foco total é no jogo de domingo. Ricardinho, na péssima, a responsabilidade dos nós sabemos que é grande, diante de uma equipe enorme, nacional, do Magno, do Mundial, da polícia também, né, mas que pega uma equipe que entrou no playoff aí, desclassificando, equipes de normas, como Carlos Barbosa, o próprio Jaraguá, é, sabe-se da importância do resultado da sua concilia, mas como o senhor falou aí também, com relação a questão de pensar somente lá, que forma o Magno pretende jogar esse jogo aqui, dentro do Navarro do Rio? Bom, boa tarde, eu acho que, falando de Pato, né, o atual campeão da Liga, pra mim sempre, como eu sempre falei, como o Pato é uma equipe favoritária, desde quando começou a competição, o Pato estava entre os favoritos, né, como cinco, seis equipes, a Liga Nacional é o único campeonato que você começa, você não sabe quem vai ser os finalistas, bom pro esporte, né, como eu estava falando agora a respeito disso, o ano passado, quem gravava que o Pato teria campanha o ano que teve, né, então assim, sempre falam dos mesmos, né, só que a gente também é uma equipe que esse ano, a gente diminuiu algumas situações de investimento, né, a gente tem um patrocinador master muito consolidado, só que o futsal tá mudando, né, tá mudando, e a vantagem nossa, não sei se posso dizer que é uma vantagem, o Pato tirou o Carlos Barbosa lá dentro de Barbosa, é uma equipe que tá acostumada, né, não sente como a nossa fora em casa, e a mudança de estratégia a gente não pode mudar o que a gente, a gente tem que tomar alguns cuidados, que é um jogo totalmente diferente como a gente pegou do Joinville, o Pato Branco sobe muito com o Dione, né, uma equipe que gosta de jogar assim, tem uma confiança muito grande, e a gente tem que estar preparado pra isso, só que o nosso time não pode, nunca vai perder a essência de jogar pra frente, né, eu gosto disso, se a gente vir aqui só se defender, não adianta que a gente não vai sair vitorioso, a gente tem que vir aqui pra tentar vitória, como a gente sempre fez, como a gente fez em Joinville, como a gente fez em Campo Mourão, nos playoffs, pra gente aumentar a nossa vantagem, né, se a gente sair daqui com uma vantagem, a nossa vantagem pra Sorocaba aumenta duas vezes, que é o tempo normal e a prorrogação, então a gente tem que vir aqui domingo pra tentar ganhar, como a gente sempre fez esses confrontos decisivos. valeu pessoal, obrigado. Obrigado.